Sim, com muita música e alegria que abriram-se as portas do Festival do Peixe na Feira Central de Campo Grande. O evento está em sua 15ª edição e recebe a população de todo o estado para falar de peixe. Eu vim aqui para interagir com o pessoal, a gente está com um stand montado com oito caiaques ali. Eu sou um pescador de caiaque, inclusive tem um canal no YouTube de pesca aqui do estado. E eu vim prestigiar a festa, comer também, graças a Deus, que eu estou morrendo de fome. A expectativa é muito boa, principalmente pelo fato da feira ter aberto esse espaço para pesca esportiva, que é algo que move muitas pessoas. Então é bom a gente poder passar um pouco do conhecimento da pesca esportiva, que é bem amplo. Então a gente agradece muito esse espaço para a feira, que é bem importante mesmo, até para as futuras gerações. Nós acreditamos que transmitindo esse conhecimento da pesca esportiva, manuseio do peixe, cuidado da fauna, as novas gerações estão saindo mais cuidadosas, mais amantes da pesca, de uma forma mais técnica. E para quem quer se divertir na feira, as opções são diversas. A quarta edição da Feira Cristã, o torneio de arremesso de iscas, prática de arco e flecha, workshops, palestra com um dos maiores influenciadores do nicho de pesca esportiva do Brasil e muito mais. E toda cultura regional, religiosa, gastronomia e as atrações não são só para os pescadores. O 15º Festival do Peixe começou com muita movimentação e promete atender toda a família durante os cinco dias de feira. A nossa expectativa não é quantas pessoas virão, como elas serão atendidas e se elas gostaram de estar com a gente. Porque esse espaço de Campo Grande representa a família e aqui a família é bem-vinda. Nós temos programação vasta para todos os dias, para a família, para todos os gostos. O peixe é o segundo prato mais pedido na Feira Central. A combinação do prato com todas as atrações do festival traz turistas de todo o estado. Sempre festivais que trabalham a cultura do nosso estado, como é o festival agora do peixe, junto com a Feira Cristã, movimentam fluxos turísticos, especialmente para Campo Grande. Isso é a geração de emprego e de renda. E está dentro da política do estado, com a Fundação de Turismo, de suportar e dar aporte com recursos turísticos financeiros para essas entidades que organizam eventos como esse. Então, assim, é fundamental uma ação como essa. A gente fica muito feliz de ser um apoiador de um evento como esse. Para quem participa do festival, também pode encontrar informações nos estandes espalhados pela Avenida da Feira Central. Apresentar para a população de modo geral, turistas que estão frequentando o evento, os nossos cursos técnicos de graduação também e pós, cursos com alta qualidade no mercado. O Festival do Peixe é uma junção do peixe com o esporte, a culinária e a cultura. Para quem quer conhecer e aproveitar todas as oportunidades, o evento vai acontecer até o domingo. Vem para Campo Grande, vem para o Mato Grosso do Sul, aqui a pescaria é garantida. É, pessoal, e a Dona Alvira esteve aqui ontem, na Feira Central, lembrando que o evento vai até o dia 31, domingão. Aí vai ter a parte do peixe, a parte das músicas gospel, né? Atração para toda a família. Olha como a feira é lotada, gente. A feira é algo espetacular, é a nossa Feira Central. Eu vi a Feira de Três Lagoas, a nossa, ela é muito bonita. A família, né, ela se reúne lá na Feira Central, gente, na busca, né, por um prato de peixe. Volta para mim, Flávio, você é um rio, meu filho. Volta lá, acorda aí dentro. Olha lá, a quantidade de gente, né, que foi até prestigiar o lançamento da Feira Central de Campo Grande. Essa imagem que a gente quer ver, essa imagem bonita, né, aqui da nossa Feira de Campo Grande.